Fala aí gente, meu nome é Maria, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sword, vamos continuar de onde a gente parou. Caraca, player 28%, como assim? Meu Deus do céu, isso quer dizer que eu só joguei 28% do jogo? Ainda tem muito caminho pra andar? Enfim, a gente parou aqui, essa parte aqui tá com 3 estrelas já, deixa eu aumentar o volume aqui, tá muito baixo. E, pelo que eu me lembro, eu tinha que passar por uma roda aqui, é, eu tinha que passar pela roda, porque eu tinha desistido de passar pela roda, deixei pra esse episódio. É, vocês entenderam porque que eu deixei, né? Esqueci que dava pra dar pulo duplo. Ok, é, no vídeo passado, alguém tinha comentado que dava pra eu voltar, é, no castelo, não lembro onde, não sei se é aqui na home, sei lá, que a gente pode comprar armadura e tal, bem legal. Então, dá pra eu ir depois lá. Ah, não consegui. Ok, isso vai ser difícil, mas, né, faz parte, vamos lá. Ai, 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 ok, esses controles de sôrdico aqui, né, vamos lá, vamos lá. Não! Eu caí. Ai, 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 ai. Tá bom, vamos lá, gente, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ok, 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 ui, ok, ok, ok. Vamos? Aê, passei, passei. Olha, aqui tem fogo vermelho. Ih, tem um bicho pernudo ali. Sai daqui, calma aí. Eu vou aumentar o brilho do celular aqui pra enxergar melhor, gente. Tá certo, aumentei o brilho aqui. Olha o bichinho aqui. Oxi, oxi. Caraca, moleque, que dia que é isso? Ó, o bichão aqui, ai, doeu. O bichão aqui veio atrás de mim. Tá, eu sou obrigada a matar ele? Não, né? Eu não sei a forma que ele ataca, tá, mas ele é todo coisado. Que isso? Olha só que bicho esquisito. Ó. Opa. Opa, tudo bom? Tá, ele bate ali, opa. Ah, ok. E quando ele vai pra baixo? Ok. Tá, sim. Opa. Tá bom. Mano, ele sobe degrau, velho. Olha isso. Opa. Mano, como é que eu vou passar por ele? Agora eu trouxe ele pra cá. Tá bom. É... O que que eu faço, juregi? Não tem como eu pular por cima dele? Meu Deus, ele vai me matar. Ok, 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 ok. Meu Deus do céu, olha isso. O que é isso? Caraca. Eu levei dano na roda. Ah, tá, ela tá assim pra eu não passar. Faz sentido, faz sentido. Não Opa Matei Matei, ok, agora tem um bichinho aqui pulando Meu Deus, ele se multiplica Tá bom, eu vou ignorar ele Firebolt Não vou ignorar nada, eu vou atacar Ó, deu vida Muito importante, viu, deu uma e meia Ou deu duas, não, deu uma mesmo Porque tava coisa, opa, deixa eu Magia Tá bom, vamos lá Ever Caves, isso aí Ok, aqui temos umas caixas, né Fazer um enigma, pá, de boa Tá, pelo que eu entendi, eu vou ter que empilhar Elas aqui, né Vamos colocar Aqui Pra eu chegar lá, tá bom Vamos agora pegar outra E a gente, opa A gente coloca aqui Isso Tá bom Não chego ainda Vou ter que colocar lá Eu vou Tá bom Tá bom Aí subi, viu Que menina enigmática Resolvedora de enigma É, o Alcliffe Não sei o que lá Vamos lá Pronto, marquei um checkpointzinho aqui Tem uma esquelética Anorexica aqui É Ah, eu não consegui ler O que você falou Ah, tá Tá, não é pra eu ir lá Não sei o que lá Eu não entendi nada Do que ela falou Mas é isso aí Ela tá dizendo pra eu não ir lá É óbvio que eu não vou obedecer Porque eu tenho que continuar minha jornada Eu não entendi o que ela falou Mas tudo bem Agora, pra onde é que eu vou seguir Tem tanto lugar pra ir Que eu não sei Vamos O que que tem aqui Opa, vida, vida, vida Vida, muito importante Sempre muito bom O que é isso Uh, um negócio obscuro Coisado Vamos apertar pra entrar, né Ok Não era pra eu vir pra cá Era Era Não era Era Só vai Que isso Olha só Que tecnologia Só isso Não dá pra ir mais Ah, não Ah, não Na moral Esses bichos aqui São, olha Parou Opa Opa Ele parou Droga Eu fui muito Demorada 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 é bom, viu Opa Tá bom Não dá Olha Tem a estrelinha de florzinha Que isso Ah, cara Ah, cara Uh Vocês viram o esqueleto lá em cima É O esqueleto Ah Eu tenho que pular Pra atacar esse Morcego Nível 8 Caraca Eu perdi metade Da minha vida Matando Opa Vida 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 Depois eu vou ter que lutar Contra o coiso ali E eu vou morrer Olha, olha Screep Scary Skeleton Nananana Nananana Dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra chegar lá Spooky Scary Skeleton Alguma coisa assim, né Oh meu Deus Tá Deixa eu bater aqui de novo Faz nada Então eu tenho que atacar ele de longe Tá Não dá pra mexer com os negócios aqui Assim não dá pra chegar também Assim não dá Será que assim dá? Não dá Não dá Assim dá Tá Chega Ali Tá bom Ele foi pra trás Ok Consegui dar dano nele É O jeito é ir na distância Assim mesmo Ok Acertei no pé Droga Esqueleto esquisito Aê Opa Ele virou até pro outro lado Ah Fiquei sem magia Nossa Que beleza Era tudo que eu queria Olha Ah Já dá pra usar Só ele chegar ali Tem que usar com prudência Ok Matei Mas o que eu ganhei com isso? Exatamente nada Ok Nenhuma vida Nem nada Não tem como eu chegar ali Tá bom Eu vou tentar um negócio aqui Se eu não conseguir Eu vou pro próximo Deixa eu ver Não tem como eu ver nada ali É Não deu É isso aí Vamos embora Só matei o esqueleto ali Depois eu volto ali Se eu lembrar Se eu quiser Aqui ó Vida 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 Muito importante Muito bom Também Tá bom O que que eu vou Vamos seguir caminho Eu acho que eu devia ter vindo aqui pra baixo Porque tinha alguma coisa aqui pra baixo A gente vem aqui pra baixo Aproveita e pega magia Pega vida e dinheiro Olha Esses matinhos Daram tudo que eu precisava Aqui dá um outro canal Caminho Olha que legal Grama roxa Que isso Não vai viver não né Tem que enfrentar um boss aqui Hum Olha os olhos ali Vem a gípsia Tá não tem mais nada aqui O que que foi isso O que que é isso O que que é isso O negócio me segue Oxi Então não tem como eu desviar O negócio Hum Tá certo Esses negócios me seguindo Assim Tem problema eu deixar ele Doeu Ok Noventa e 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 Ai ai Assim você me mata Opa Errei o ataque E eu morri Eu não vi minha vida Indo embora Beleza É você tinha avisado Sobre Tá se você ficar perdido No mapa tal Isso aí eu já sabia Me diga outra coisa Se eu voltar ali A vida dela vai estar zerada Tipo Vai estar 100% Com certeza né Maria Você é o que Você é uma viajante No tempo Não sei Não sei se é Nem Hollow Knight Que você Chega ali Tá Tá em 100% Tá ok Ui Cara Pra mim Só na base Da magia Porque ela Tá usando magia Também Esse bicho aí Ela Eu deduzi ela Porque né Parece que tá Sei lá Ela É uma entidade Sei lá Só que eu tô sem magia Já Viu como são complicadas As coisas aqui Você fica sem magia Não é vida fácil não Cara Não é só porque é um joguinho Opa Opa Vamos ter que atacar Ela imune a ataque físico Ela imune a ataque físico E me matou Tá Então eu Cuido dela depois A gente vai seguir em frente Então Parece uma Boss Suprema Tomara que eu Zere Sword Matando ela Ah Eu esqueci Que coisava Esses coisos aqui Tá bom Vem você também Oh Não morde minha bunda não E aqui em cima O que que tem aqui em cima Tá Tem um caixote Que isso Um baú Vamos ver Deneiro Deixa eu pegar o deneiro aqui Pra cá tem o que Opa Calma lá que eu quero ver O que que tem ali Vocês me deixaram Curioso Cozinhoso Agora é sempre empurrando parede Né Porque foi empurrando parede Que deu pra pegar essa espada E eu nunca ia achar Essa espada sem Sem o canal azulão Ter comentado lá Oxi Que isso Ah Eu já odeio Esses morcegos aqui Vai lá Me aparece outro Azulzinho Ah Morre Eu matei Ah não Ele só caiu É ele Ó Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi a matar Ó o castelo lá atrás Será que é esse castelo Que citaram lá no Que eu posso ir pro castelo E comprar armadura Ok Um checkpointzinho Tem um bicho ali Faroeste acabou Eu não sei porque Eu lembrei desse nome Atacou Duas Beleza Magia Aqui a gente explode Com a bomba Pra que que eu vou explodir Com a bomba Se vai vir um bicho aqui né Ó mano Ele tem uma kunai De aproveitar E dar dano nele né Não Com certeza Vai dar dano sim Confia Ó ele jogou duas Cara Não tem como me aproximar dele Ui Ok Ah não Pô nem um dinheirinho Matei Bandido 100% de vida Olha que coisa linda O que que tinha ali em cima Eu não consegui ver Ah tá Uma planta carnívora Nada de muito diferente Ah que 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 é isso As plantas carnívora Estão ficando inteligentes Ó Eu nem chego perto Antes tu passava Na frente da planta carnívora E ela ficava Agora tu Chega Dois metros Perto dela E ela Coiseia Ela dá o golpe Aí Recuperei a vida Já que foi tirada A música tá diferente Ok Isso aqui dá pra quebrar Na base da porrada Né Ó ele tá levando dano Isso Ok Vamos pro próximo Ok O que que tem aqui embaixo Baú Mas deneiro Deixa eu ver No inventário Eu acho que dá pra ter Armadura sim Ok Vamos lá Olha a água Não vai me levar Pro outro lado Dá pra eu pular na água Não Eu vou levar dano É Eu afundo Basicamente Mas não tem Como Ó Não tem como Ou tem Eu que sou burra Tem algo aqui pra cima Não tem nada Ali eu vim Deixa eu explodir aqui Não dá nada O que que eu faço É eu não sei Enfim Eu vou finalizar o episódio Porque eu acho que já deu um tempo bom Não sei o que que tem que fazer aqui Não tem como passar Ó eu morri de novo Enfim Vou deixar isso pro próximo episódio Espero que tenham gostado de mais episódios do World Matamos um bicho coisado lá Parecia um Sei lá Um bicho pernudo É É A gente andou ali Tentou lutar contra a coisa voadora ali Parecia um dementador do Harry Potter Mas a gente deixa isso mais pra frente Porque provavelmente a gente tem que derrotar esse bicho mais pra frente Ou não Não sei Enfim É isso Espero que tenham gostado Deixe seu hashtag Likeamazing Inscreva-se E comente o que você achou E como é que eu passo daqui Desse negócio aqui Porque não tem como passar Por cima não dá Por baixo muito menos E pra frente Não tem como eu controlar isso aqui Tipo Eu pisei aqui Eu achei que era pra ir pra frente Né Não sei Não tá acontecendo nada Mas enfim É isso Tchau